bom dia pessoal hoje dia 18 de agosto de 2019 estava aqui ó estou aqui mexendo um pouco na minha horta aqui na margem do arroz e ao mesmo tempo na margem da rua nem sabe a surpresa que eu tive fui pegar minha enxada que eu deixei aqui né e tomei um susto de um beija-florzinho ele sentou ele veio voou e sentou aqui neste galinho eu não sei acho que ele deve estar meio tontinho e eu peguei ele olha vou mostrar pra vocês olha só a perfeição desse animalzinho lindo lindo mesmo olha só ele não vai focar bem direito agora acho que vai focando olha só é um verde vivo e na na em cima da cabecinha é um azul assim a metálico e um manchinha branca muito bonito muito bonito mesmo olha só nossa que coisa mais linda eu nunca tinha visto assim tão 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 pertinho na minha mão certo ele estava dormindo mas doente ele não tá até fiquei impressionado como eu consegui pegar ele na mão mas peguei ele com bem calma né gente não não peguei ele de soco ele tá bem alguma coisa certo muito bonito um bicho vai tentar pegar ele tava cansadinho sentou ali e peguei ele é muito bonito até vou largar ele mas ali né para não ter perigo olha que ele tá cuidando voou ai coisa boa mas isso daí é um é um sinal tão tão bom aproveitando pessoal já que eu peguei o beija-flor aqui ó aqui tem um almeirão no mato que eu plantei né aquele aí eu não me lembro o primeiro nome só sei que é radicata ou o segundo nome aqui eu plantei alguns dentes de leão né o tal de alho poró que eu descobri descobri que é o mesmo alho macho aqui é couve-flor aqui alguns é repolho né aqui a cebola de família aqui alface americana alface mimosa mais couve-flor um pé de cerralho mais americano alface crespa vermelha né e daí aqui ó e daí aqui ó aqui eu plantei inhame tá começando um já tão brotando né também quero plantar depois o açafrão novamente esse aqui é o açafrão e a pessoa diabético pode comer ela né pode fazer suco essa daqui é a famosa caatinga de mulata eu vou plantar pedir para uma mulher ela me deu eu vou plantar aqui na minha horta é um chá muito bom para dar dor no estômago pra gente não se ver mais quase eu vou mostrar mais um pouquinho aqui nos meus amigos aí ó é pequena horta né tô fazendo assim mas espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram curtam comentem compartilhem seus amigos muito obrigado pela atenção de todos vocês e até mais pessoal